Eu queria apenas agradecer aqui ao plenário, a gente fez um debate dentro da comissão da 870. Lá nós nos posicionamos, era o compromisso do governo, a diminuição da quantidade de ministérios e a gente fica feliz, no meio de tantos desentendimentos, de tantas discordâncias, a gente perceber que nesse ponto o plenário da Câmara dos Deputados está consertando aquilo que sai da comissão e concordando em manter a quantidade atual de ministérios. Eu ressalto que esta diminuição de ministérios apenas nesses quatro meses economizou em custeio nessa pasta 48 milhões de reais de recursos públicos que eram gastos em aluguel, em combustível, eram gastos em cargos comissionados e que agora estão direcionados ao bem-estar da população e aos investimentos. Então fica aqui o agradecimento e ao reconhecimento a este entendimento que foi feito por todos os líderes. Muito obrigado.